Fala galera, eu aqui novamente, Daniel Martins do Estúdio de Curso para Kavak Banjo e hoje venho aqui gravar mais um vídeo relacionado ao seu aprendizado do Kavak Banjo Hoje eu vou responder uma pergunta que algumas pessoas me fizeram Existem uma ordem específica para colocar as cordas na tarraxa do instrumento? A resposta é sim! Nós seguimos um layout para que os instrumentos fiquem padronizados Assim, quando você pegar o instrumento de alguém Ou alguém pegar o seu instrumento, não sinta a diferença na hora de afinar Evitando assim que você não ache que está apertando uma corda Quando na verdade está apertando outra E assim acaba arrebentando a corda Existe também um sentido para você apertar a corda e para você afrouxar E você vai aprender tudo isso aqui hoje nesse breve vídeo Então vamos lá! Eu criei esta imagem para facilitar o seu entendimento do layout das cordas A mão do instrumento já é dividida em duas partes Onde na parte de baixo nós temos duas tarraxas E na parte de cima mais duas tarraxas Na figura que eu criei, eu coloquei mais um traço Para dividir as tarraxas em parte de baixo e parte de cima Para facilitar ainda mais o seu entendimento do layout das cordas Então vamos lá! Quando você for colocar a primeira corda que é a ré-prima Você vai colocar nessa primeira tarraxa aqui da parte de baixo Quando você for colocar a segunda corda que é a C Você vai colocar nessa tarraxa da parte de cima Quando você for colocar a terceira corda do seu instrumento Quando você for colocar a segunda corda da parte de cima do lado superior Quando você for colocar a sua corda A corda da ré-bordão que é a ré-grave Você vai colocar nessa tarraxa da parte de baixo Da parte também superior Parte inferior, parte superior Vou colocá-la na posição que você toca para você entender Corda ré-prima nessa tarraxa Corda si nessa tarraxa Corda sol nessa tarraxa Corda e corda ré-bordão nessa tarraxa Primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda Esse é o layout padrão para a colocação das suas cordas Agora eu vou te ensinar o sentido correto para apertar e afrouxar as cordas Você vai apertar as suas cordas no sentido horário O que é o sentido horário? É o sentido do ponteiro do seu relógio Então, para apertar Você vai girar no sentido horário Dessa forma Para afrouxar Você vai girar no sentido anti-horário Dessa forma Bom, então nesse vídeo você aprendeu O layout das cordas E o sentido correto para apertar E afrouxar as suas cordas Esse vídeo é até legal para algumas pessoas que já estão tocando Mas não lhe ensinaram esse layout das cordas Nem o sentido de apertar e afrouxar Eu mesmo já peguei alguns instrumentos de pessoas que tocam Com as cordas invertidas Ou seja, não usando o layout E também no sentido errado Apertaram no sentido anti-horário E afrouxaram no sentido horário Então você que está assistindo esse vídeo Não vai passar por esse problema, não é? Gostou desse vídeo? Peço a gentileza de clicar no botão gostei Isso ajuda muito aqui no canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva e ative as notificações Porque aqui nesse canal você vai receber Sempre várias dicas Que vão te ajudar muito no seu aprendizado Do cavaco e do banjo E se você quer aprender cavaco e banjo do zero Com um curso de qualidade e garantido Peça agora mesmo o seu método Piscadia The Best Para informações, acesse o link Que está na descrição desse vídeo Um grande abraço E fique com Deus